O que há de novo sobre o novo Tesla Model 3 Performance? Bom, nesse vídeo vocês vão saber, porque eu vou contar sobre todas as principais mudanças. E também veremos o quão rápido ele é testando o seu desempenho e se podemos fazer loucuras com esse carro. Então, esse aqui ficou um pouco diferente, vocês vão ver, porque a Tesla atualiza constantemente seus carros. Não é que nem as empresas comuns, que só lançam um carro por ano. E às vezes é difícil conseguir acompanhar com essas mutações. Sendo assim, o novo Tesla Model 3 é como o coronavírus. Então é melhor eu ficar uns dois metros dele. Enfim, eu sou o Matt Watson e você está vendo o CarWall. Vamos começar o vídeo falando do preço. Então, o modelo de entrada do Tesla Model 3 Standard Range Plus, que só tem tração em duas rodas, custa 43.500 libras, com o desconto do governo de 3.000 libras. Por ser elétrico, para abater esse preço. Fica 40.000. Mas esse Model 3 Performance custa 57.000 libras. E como custa mais que 50.000, você não ganha o desconto do governo. Meio cruel, né? Agora vamos falar sobre as mudanças no design do Tesla Model 3. Na parte de trás, eles mudaram? Nada. Eles não mudaram nada. Continua igual ao antigo, tem essa bela aparência atrás. E sendo Model Performance, você tem esse spoiler de fibras de carbono. Eba! Aqui na lateral, eles fizeram quase nada, na verdade. Mas agora está preto, onde antes era cromado. Em volta da janela e nas maçanetas e em outros lugares. Parece que o Tesla Model 3 é sempre visto de lado. É bem legal. Uma visão de perfil. Agora eles mudaram as rodas. Você tem um novo design em volta das rodas. Esses aros 18, que aumentaram para 20 no Model Performance, são chamados de Uber Turbinas. Uber. Um pouco alemão, né? Já na frente, você tem faróis novos. Parece que são um LED's Matrix. Vamos falar mais disso depois. Eu gostei dessa pequena faixa verde, mostrando que é um carro elétrico. Oba! Novas regras. Ficou horrível. A parte frontal continua a mesma do outro Model 3. Ainda parece um... Um beijo. Essas foram as mudanças. Não são muitas. Vamos olhar dentro. Veio o que fizeram lá. A melhor parte dentro é isto. Este painel central novo. O antigo tinha um acabamento preto liso, que arranhava facilmente, e os compartimentos eram um pouco complicados. Agora ficou muito bom. Vejam, é só deslizar. E ele agora tem duas entradas USB-C ao invés do USB normal. Cabem duas garrafas. Olha como ficou grande o buraquinho. Aqui embaixo, vocês têm mais espaço. Uma saída de 12 volts, se é que vocês usam isso. E alguns porta-copos aqui. Eles são um pouco largos, então, quando você acelerar, eles vão tremer um pouquinho. A minha mudança favorita foi essa aqui, onde você coloca o seu celular. Tem um revestimento suave, é só pegar e colocar aqui. Ele fica ali, mesmo quando você estiver indo rápido, e carrega sem fio. O que é bom. É muito bom. Muito boa qualidade, viu? Os Teslas costumavam ter materiais de qualidade ruim, mas esses daqui são todos suaves, macios. Até aqui embaixo, e aqui, e aqui, isso pode ser mais prático ainda, com esses compartimentos com tamanho decente. Já uma coisa que não ficou muito boa é abrir o porta-luvas. Você precisa apertar um botão aqui, e apertar outro botão aqui para deslizar, porque não dá para abrir simplesmente colocando a mão no porta-luvas. Mas pelo menos é um porta-luvas grande, estilo antigo, e se ajusta para não deixar as coisas chacoalhando nele. Outra melhoria que temos são os botões do volante. Eles costumavam ser de plástico, bem barato. Agora eles são metálicos, são um pouco mais caros. E um dos problemas que eu tinha com os Teslas era que você tem que controlar tudo por essa tela. Vamos supor que eu queira mover o volante. Eu não posso só apertar um botão elétrico aqui. Eu preciso vir aqui, abrir o menu nessa tela grande, e aí... Ah, aqui, volante. E agora eu posso mover o volante para frente e para trás usando esses botões. E ele é bem ajustável, na verdade. Agora eu quero ajustar os retrovisores. Certo, vamos apertar aqui na tela. Agora, para mover o retrovisor direito, tem que apertar isso aqui. E agora ele controla o retrovisor direito. Um pouco exagerado. Se você for ter um carro desse, você vai configurá-lo do seu jeito, e ele vai lembrar-se de você, de como você gosta dele configurado. Mas, se assim como eu, você também gosta de estacionar na calçada, você vai precisar trocar o ângulo dos retrovisores, às vezes, e não deixar ele sempre para baixo. Então, esse tipo de coisa ficou um pouco mais complicada do que devia ser. O lado bom disso é que você tem esse design interior bem limpo e puro. Ele é simples. Eu gostei disso. Vocês devem estar pensando, peraí, Alcântara no painel? Bem legal, hein? Bom, você não consegue ter isso no carro. O dono dele é que colocou. Normalmente, ele vai ser de madeira, caso esteja com um interior preto, mas você pode ter o interior branco. E aí, ele vai ter uma faixa branca no painel. Parece bem feita, firme, macia também. Muito bom. Tem outra coisa nova aqui. Isso aqui. Travas magnéticas aqui, vejam. Só travar assim. Bem assim. Uhul! Enfim, eu preciso falar sobre essa tela. Já que é a atração principal do interior desse carro, um tablet enorme com Google Maps, você controla com todos os recursos através dele. É bom, mas não é genial. Para começar, a velocidade fica aqui. Você não tem nenhuma informação bem na sua frente e precisa ficar dirigindo e se inclinando. Eu não sou muito fã disso. E ficou complicado fazer algumas outras coisas, como as que eu mostrei. Mas a Tesla gosta de se divertir. Então, eles vêm com alguns jogos, algumas coisas divertidas. Você pode fazer algumas coisas como o som de pum. Foi você, Lewis? Uhul! Ele continuou um pouco depois. E tem também outras funções. Entretenimento. Tem YouTube, Netflix, Twitch. Dá para assistir um pouco da Car Wow aqui, se vocês quiserem. No geral, eu gostei desse interior. Os assentos são confortáveis. O único problema é com esse acabamento super espesso. Então, você acaba tendo meio que um ponto cego para certas coisas. De resto, a parte frontal ficou ótima. Vamos dar uma olhada nos assentos traseiros. Quer abrir a porta? Tem que apertar esse botão na janela. Cá está o botão da porta? É desse jeito que faz. Ah, ok. Um bom espaço para os joelhos. Para a cabeça. É que está certo também. E é muito bom ter esse teto liso, que vem por padrão. É uma pena ter isso aqui, porque podia ter feito uma peça só até o final, que é legal. Vai até a traseira. E para os passageiros também. Mas tem um probleminha, que é o piso. É muito alto. E os assentos são baixos. Então, parece que você está se agachando. Ficar nessa posição é que dá vontade de ir no banheiro. Então, se você ficar aqui por muito tempo, vai ter que parar mais para fazer coisas. No geral, o espaço é bom. O piso é liso. Dá para levar até três pessoas de uma vez. Tem bastante espaço para os pés de todo mundo. A única coisa ruim é que não dá para colocar seus pés em cima do assento da frente, o que é chato. Deixa eu me dar uma olhada. Ah, sim. Descanso para os braços, que como são esportivos, tem esses porta-copos expostos. Não é confortável colocar seu braço. Muito bom, Tesla. Outra coisa chata é isso aqui. Isso aqui é o máximo que ela desce. Terrível. Pelo menos tem compartimentos decentes nas portas, alguns USB-Cs. E vem, vamos dar uma olhada no porta-malas do Tesla Model 3. Abra a porta-malas. Você pode colocar até seis malas de viagem. Deixa eu me mostrar isso. A borda não é muito alta, então é fácil puxar as coisas para fora, o que não é nada mal. Vejam só. Aqui embaixo, bastante espaço. Bom e velho, porta-malas grande, bem decente. Se quiserem dobrar os assentos para carregar coisas maiores, é só vir aqui, dobrá-lo. É isso aí. Quando você fizer isso, você vai poder carregar itens maiores. Contudo, você ainda vai continuar limitado ao estilo de salão do carro. É mais fácil levar coisas grandes do hatchback Polestar 2. Porta-malas? Feche-se. Muito bom. Agora, vamos ver o porta-malas frontal. Como é um carro elétrico, ele tem mais espaço aqui. Então, porta-malas frontal, você mesmo. Abra. Vejam como esse carro é obediente. Que carro bom. É, eu sou meio burro. Ele está sendo controlado pelo dono Richard Simon com seu celular. Dá para controlar muita coisa desse carro pelo celular, mesmo se estiver em outro país. É perfeito. Enfim, o porta-malas frontal é grande para aguentar mais coisas. Kit de emergência da Tesla. Dá para colocar outra mala aqui, se você quiser. Mas tem uma coisa que mudou nessa versão do Model 3, que não foi para melhor. Ele era para ser coberto com algum tecido para impedir que as suas coisas fiquem chacoalhando, mas não tem mais. Não tem nenhum suporte para segurar suas coisas. Por que eles fizeram isso? Enfim, isso nos leva a cinco coisas chatas sobre o novo Tesla Model 3. Eu realmente gostei do design dessas rodas alói, mas tem algo que não faz sentido. Do lado direito, essa parte aqui, saliente, roda em um sentido. Mas aqui, do lado esquerdo do carro, essa parte saliente aqui das rodas alóis roda do outro. Por que eles fizeram rodas para um lado e não para o outro? Provavelmente para economizar. Como eu disse no começo do vídeo, esses novos faróis têm tecnologia LED Matrix. Então, a Tesla ainda não confirmou, mas os rumores dizem que eles são de tecnologia LED Matrix. Porém, a Tesla não investiu em um software para que possam operar e reduzir seu feixe de luz para você não cegar os motoristas na sua direção. Talvez eles investam nesse software nas próximas melhorias, ou talvez não. Quem sabe? Ele não tem luzes na maçaneta, que nem os modelos S. E eles mudaram de cromadas para pretas. Não dá para vê-las à noite. Você precisa ficar batendo com sua mão na porta, tentando encontrá-las no escuro. Por padrão, o carro tem um sistema de controle automático, que é um radar para te ajudar a manter uma certa distância segura dos carros à frente. Freá-lo, acelerá-lo, direcioná-lo automaticamente para te manter na pista. O único problema é que, quando você indica que vai mudar de faixa, ele desengata. E também é estranho, às vezes, o jeito que ele julga como você está segurando o volante. Às vezes, ele fica muito sensível e, se você não estiver segurando o suficiente, ele vai desengatar. E, se estiver segurando um pouco mais forte, colocando pressão no volante, ele vai desengatar. É um pouco complicado. Você pode também obter o piloto automático completo, que é brilhante. Ele te ajuda a ficar na pista, a trocar de lado para você, te ajuda em cruzamentos. E, para isso, você precisa pagar 7 mil libras. Porém, isso vem com um recurso que chama o carro. Você aperta um botão e ele sai do estacionamento e vem até você. Ou, ao contrário, ele se estaciona sozinho. Mas, 7 mil é muita coisa. E eles podiam só resolver esse controle automático padrão para que fosse mais fácil de usar. O último Model 3 que eu testei tinha um problema com o Bluetooth. Ficava desconectando. E esse Model 3 tem um problema com o Bluetooth. O seu dono, Richard, está conectado a mim agora. Então, Richard, você pode me dizer por que você acha que os novos Teslas são os melhores carros? No geral, eles... Acho que a Tesla é maravilhosa. Esse novo ano, né? Funciona... Não é meu celular. É o Bluetooth do carro. É. Então, esse é o carro de um cara que pode nos mandar para Marte, mas não consegue acertar o Bluetooth. Eu acho que eu ainda não vou entrar numa nave espacial ainda. Nem tudo é ruim. Aqui estão as 5 coisas boas sobre esse carro. Esse carro tem câmeras ao seu redor para te ajudar a estacionar, mas elas também funcionam como um sensor. Ou seja, elas ficam vigiando o seu carro quando você o deixa estacionado. Então, se você tiver alguém suspeito olhando em volta dele assim, desse jeito esquisito, ele vai filmá-lo e salvar em um cartão de memória dentro do porta-luvas, para que você tenha evidências do que está acontecendo. E vai te deixar alerta caso alguém esteja agindo de forma suspeita perto do seu carro. Eles também podem gravar caso você sofrer um acidente enquanto dirige. Então, se você estiver dirigindo e sofrer um acidente, elas vão gravar o acidente. Quem é esse babaca? Todas as versões do novo Tesla Model 3 têm freios Bramble na parte frontal. A Performance também tem Brambles na parte de trás. E na parte frontal, os calibres estão sempre cheios. E ele tem um design duplo para os freios, que são mais leves do que o do modelo padrão. Os freios são, de fato, muito bons de se usar. Geralmente, os freios de carros elétricos não são tão bons, mas os desse Tesla são fluidos. Se você tiver que dirigir por um lugar muito estreito e tiver que ajustar os espelhos para dentro, o carro vai lembrar dessa localização e a próxima vez que você passar por lá, ele vai fechar automaticamente. Lindo! A Tesla colocou nesse Model 3 o que eles chamam de bomba de calor, que não funcionam como um aquecedor normal, que aquecem algum elemento eletricamente e consomem muita energia. Ao invés disso, eles usam outro mecanismo que funciona de outro jeito, como um refrigerador ao contrário. Não sei muito sobre isso especificamente, mas se vocês sabem, se são engenheiros, me contem nos comentários. Enfim, significa que ele aguenta mais com apenas uma carga, com o aquecedor ligado. Não, ele aguentaria mais se tivesse o antigo aquecedor. É, acho que faz sentido, é. Eu realmente gostei da entrada para carregar o Model 3. Ela abre, é bacana. O que eu gosto mais ainda é que, se você comprar um Tesla, você vai poder usar o sistema de supercharger da Tesla. E isso torna ter um carro elétrico muito mais fácil do que se você não tiver, ou se tiver, outro carro elétrico. Agora, vamos falar sobre o carregamento dessas baterias. Você pode carregar o Tesla Model 3 de 0% a 80% em 30 minutos com o supercharger. Em termos de potência, o modelo de entrada tem um motor único, com tração nas rodas traseiras, 296 cavalos e 450 Nm de torque. E ele tem um alcance de 447 km. E temos a versão com alto alcance, que tem um motor duplo, com um núcleo atrás e um na frente, combinados, 367 cavalos e 510 Nm de torque. O alcance desse carro é 580 km. E esse Model Performance tem também um núcleo na frente e um atrás, que combinados, dirão 462 cavalos e 639 Nm de torque. O alcance desse carro, supostamente, seria de 556 km. Mas do que será que realmente são capazes? Sabe, eu peguei esse carro e o modelo de entrada para ter um grande teste de alcance. E eu os dirigi até eles descarregarem completamente. Se quiserem ver esse vídeo, se inscrevam nesse canal e ativem o sininho para receber as notificações. Assim, você vai saber assim que postarmos esse vídeo. Não perca. Ok? Vamos ver o quão rápido esse Model 3 chega em 96 por hora. Supostamente, ele chega em 3.1 segundos, mas eu estou com a minha ferramenta especial aqui. Vamos ver de fato, as baterias estão aquecidas, o alcance está a 321, tudo certo. Tudo que eu tenho que fazer é acelerar, não tem nenhum modo de lançamento no Model 3, como tem no Model S e no Model X. Mas, enfim, vamos lá. 3, 2, 1, vamos. Ateca foi bem, 100 por hora. 3.29. Certo, vamos ver se dá para ir mais rápido. 3, 2, 1, vai. Essa é a minha cara de arrancada. Cara de arrancada. 3.29. De novo. Mais uma vez. Cara de arrancada. Deixa eu adivinhar. Ah, 3.33 dessa vez. Hum. Vamos tentar em outro lugar. Sabe, tinha uns caras ali. Opa! Tinha uns homens lá tentando atirar nos servos no meio da pista. Então é melhor eu ir para um lugar sem servos, para ficar tudo bem. Quer dizer, bem não, né? Servo para todo lado. Não serve. Eu queria que isso aqui detectasse animais também, não só pedestres e carros. Mas eu não vou testar isso. Eu não sei se vocês escutaram esse barulho quando eu acelerei. É porque eu fui burro e deixei algumas coisas no porta-malas. Então, vocês vão ter que esperar aqui enquanto eu me livro delas. Olha aqui. Esse é o dispositivo especial para esterilizar o carro devido ao Covid. Quem foi que disse que eu coloco coisas demais nos meus vídeos de carros? Ok. Vamos de novo. Ah, que droga. Preciso colocar meu maldito cartão aqui. Ah, isso, 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 isso. Ok. Ok. Não estou. Vamos lá. O que? Ah, eu sei que ele está saindo da pista. Eu estou dirigindo. Ele está chateado porque ele não conseguiu chegar em 100 por hora em 3.1. Vamos, eu te dou outra chance. Ok, vamos aqui agora que eu posso dizer que é um pouco mais grudento. Faz parte do meu plano. Outro plano é ir no modo Drive. Driving. Vamos colocar no modo de pista. Certo, no modo de pista. Preciso fazer de novo complicado. Vamos em personalizar configurações. Vamos em modo de arrasto. Eu que configurei isso aqui para dar mais estabilidade em pistas escorregadias e tal. Será que ele vai ajudar? Vamos tentar. 3, 2, 1, vai. Vamos colocar no Drive. 3, 2, 3, 2, 1, já. Vamos. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. Cara de arrancada. Cara de arrancada. Não, chega. Eu não vou mais fazer isso. Eu não quero mais. A gente só precisa de mais um. Eu não quero. Eu não vou fazer. 3, 32. Não, eu não vou conseguir 3.1. Foi quase, mas eu não faço bastante. Ainda assim é super rápido. Todo mundo sempre só se importa em como os carros elétricos aceleram. Mas para mim, um dos pontos mais importantes e mais legais é o quão bem eles respondem. E para dirigir na vida real, dentro da velocidade legal, a performance dele é incrível. Ele é muito, muito útil. Vejam, eu estou em 64 por hora. Vejam agora bem o número. 64, acelera. Ele está indo rápido. Olha, para 112 por hora. É muito. Para dirigir na velocidade normal, ultrapassar e coisas assim, ele é excelente. Não tem atraso. Não tem câmbio automático tentando decidir para qual marcha vai antes de acelerar. É nesse ponto que ele destrói os carros movidos a combustível. Até mesmo os de performance. O meu Audi RS6 não parece tão rápido quanto esse. Ele é mais rápido, acima de 112 por hora. Mas isso é útil para os alemães, nas autobans. Você não precisa de toda essa performance. A versão de entrada que eu estou dirigindo agora chegou de 0 a 100 em uns 5 segundos. Ele responde muito bem também. É ótimo para dirigir no dia a dia. E esses Teslas são confortáveis, os assentos são macios, é silencioso, bem silencioso. Uma coisa que eles fizeram nesse novo Model 3 foi colocar revestimento duplo nas janelas. Mas, na verdade, não ficou mais silencioso que antes. Eu sei disso porque o cara que me emprestou esse carro, Richard Simons, ele tem um canal no YouTube, onde ele faz muitas coisas com os Teslas. E ele mediu o som antigo e novo do Model 3. Agora, se vocês quiserem ver os vídeos dele sobre Teslas, eu coloquei um link na descrição para o canal do YouTube dele. R-S-E-V. Agora, uma coisa que eu notei sobre esse carro, e eu acho que é específica desse carro aqui, é esse barulhinho de vento. Não sei se está pegando no microfone. Ele começa mais ou menos em 65 por hora, 80 por hora. E ele fica com você. Dá para ouvir? Acho que deve ser alguma parte solta aqui. E esse carro é novo, então não é o ideal. Mas, tirando isso, é muito confortável, relaxante de dirigir e quase silencioso, tirando esse barulhinho. Estou impressionado. E esse é o modelo performance, então ele tem suspensões melhoradas, são mais duras, mas ainda passam bem por buracos. Não tão bem quanto o Standard Range Plus, com suspensão suave, rodas menores, porque esse tem novas rodas, um pouquinho mais pesadas, um quilo a mais do que as antigas rodas. Eu acho que eles fizeram isso, porque as rodas antigas tinham a tendência de quebrar mais facilmente, então eles as fizeram mais fortes. Algumas pessoas dizem que isso afeta o conforto, já que tem mais massa espalhada, um quilo a mais em cada ponta, fazendo o carro um pouco menos confortável, mas não dá para notar nada. Uma coisa que vocês devem ter notado é que eles trocaram as rodas. Antes, ele tinha um Michelin Pilot Sport 4S, agora ele tem Pirelli P0s, e o que importa é que as Pirelli não são tão boas e firmes assim. O que é uma pena, porque esse carro é bastante firme, essa Tesla Model 3 Performance. Uma das coisas que eu acho que torna esse carro super fácil de se dirigir rapidamente em uma pista diferente, não é só o fato de que ele tem tração nas quatro rodas com estabilidade, mas também a vista que você tem de frente. Veja só, o painel é tão rebaixado, o para-brisa é tão grande, dá para realmente ver toda a pista à frente, é ótimo. Especialmente naquelas estradas estreitas e vem vindo um outro carro no caminho, você precisa sair da frente, dá para saber exatamente onde o seu carro está. E também tem a experiência de poder ver a estrada na sua frente. Eu gostei disso, parece esportivo. Não é leve, não é pesado, levando em conta o peso dos carros elétricos, só tem 1.800 quilos. E esse peso é baixo assim, graças às baterias, ele tem uma direção boa, firmeza, e ele é divertido. Tão divertido quanto uma BMW M3 ou algo assim, chega bem perto, eles fizeram um ótimo trabalho nele. Ele não se parece com um carro esportivo, não está por dentro dessa área, a aceleração e direção são muito impressionantes, é ótimo de dirigir. Eu adoraria ter um. O problema é que seria difícil para eu ter um, porque eu vivo num flat, a infraestrutura para recarregá-lo, mesmo a do Tesla sendo melhor que a de qualquer outro carro elétrico, ainda não é tão fácil quanto simplesmente reabastecer, não é? Tem mais uma coisa que eu quero mostrar, o quanto ele se parece com a BMW em termos de o quão divertido ela é de dirigir. Ele tem um modo de pista, que agora dá para customizar, e dá para alternar a potência entre a frente e a trás. Então eu posso mandar toda a potência para trás, desligar a estabilidade, e eu deveria, em teoria, poder fazer um drift. Será que dá? Vamos ver. É, tá. O Tesla. Eu não estava esperando por essa. Não é tão fácil modular a potência, que nem na BMW. Ah, mas dá para se divertir. Se quiserem me ver fazendo algo parecido com um bom e velho carro a combustível, é só clicar no pop-up acima e irem para lá. Vocês podem assistir o vídeo. Enfim, chega disso, isso é estúpido. Então, qual é o meu veredito final sobre o novo Tesla Model 3? Você deveria evitá-lo, levá-lo em consideração, colocá-lo na lista, ou simplesmente ir lá e comprar? Bom, eu admito que vocês devem evitar o Tesla Model 3. Não, eu estou brincando com vocês. Você deveria ir lá e comprar o melhor carro elétrico completo do mundo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um curtinho.